Música Amigo cervejeiro, tudo certinho com você? Se você andou assistindo lives e me seguindo no Instagram, você sabe o que é essa porta aqui. Essa porta aqui, meu amigo, é a nossa nova cervejaria. Sim, eu montei aqui a minha cervejaria barra laboratório e a gente vai conhecer como é que ela tá agora. Então galera, aqui é a minha nova cervejaria, aê! Que demais! Tá ainda bem cagada. O que isso significa? Isso significa que ainda tem muita coisa pra organizar, mas eu tô com bastante tempo agora pra organizar. Vamos mostrar de pouquinho em pouquinho. Aqui tá o nosso fogão, eu vou dar uma ajeitada nele, tá meio enferrujado, preciso dar uma geralzinha nele. Eu mantive a parte de baixo, o gás, né? Aqui a pia, eu comprei uma pia diferente, uma pia grandona, inox, forte, pra gente poder lavar nossas coisas, né? Vidraria pra lavar. Como eu falei, aqui além de cervejaria vai ser um laboratório. O que isso significa? Que eu não vou fazer só cerveja, eu vou fazer vários testes, um monte de coisa. Como você sabe, eu comecei faculdade de química. Então, tem muitas coisas que eu gosto de testar. Você sabe que quando eu não sei alguma coisa eu vou lá e testo. Então eu já aproveitei. Essa casa, meu amigo, essa casa, cada tijolo dessa casa, fui eu que coloquei. Mentira! Sim, você pode não acreditar, mas eu fiz essa casa aqui, ó. Quando eu me casei com a minha esposa. É uma casinha pequena, é dois, é quatro por oito. Mas, porra, mano, pra um casal recém-casado, é o sonho, né? Já tá show de bola. E daí o que eu trouxe mais aqui? Aqui eu pendurei isso daqui, né? Uma arara de roupa mesmo, que eu vou usar pra pendurar minhas panelas e as colheres e tal. Achei melhor do que pendurar na parede. Então isso aqui tem bastante gancho, tem bastante espaço, tá bem cheiro e coisa aí. E eu também tava pensando que pegou um armariozinho. Acho ainda que eu vou ter que conseguir um armariozinho, cara. Porque eu tenho coisas pequenas pra guardar, né? Como faca, talher, colher e tal. Mas, por enquanto, isso aqui dá conta até eu conseguir um armariozinho. A nossa lendária cervejeira também tá aqui. Vazia, né? Faz horas que a gente não trabalha com ela. Mas isso aí vai acabar em breve. Aqui nós temos a nossa geladeira da minha casa, que eu catei da minha esposa, dei outra geladeira pra ela e peguei essa aqui pra mim. E isso é muito bom, por quê? Porque eu pude guardar agora as minhas cervejas refrigeradas, né? Temos aqui algumas leveduras que a gente vai usar. Tá aqui os nossos rótulos. Talvez você já tenha visto o vídeo que saiu dessas duas aqui. Se não viu, logo vai ver. Aqui eu tenho mel. Quatro quilos de mel. Várias cervejas. Daí aqui eu tenho hidromel, que eu vou envasar ele logo, logo. Vou envasar esse hidromel, que tem um suco. E aqui tem álcool setenta, que eu tentei gelatinizar e não consegui. Experiências, né? Como eu falei, aqui é um laboratório. Eu tentei fazer álcool em gel com gelatina. Essa gelatina que a gente usa, mas não deu certo. Tá bom. Aqui eu tenho álcool, álcool de posto mesmo. Uns três litros de álcool, mais ou menos. Não vou usar pra sanitizar nada, cara. Não se preocupe. Isso aqui era só pra fazer o teste. Eu comprei pra testar, pra ver se eu conseguia gelatinizar álcool com gelatina. Não consegui, isso aqui não vai ser usado pra cerveja. Calma. Algumas coisinhas aqui. Temos vários reagentes e vidros e coisas que a gente usa pra fazer cerveja mesmo. Aqui, ó. Vitamina C. A gente tem análise de cloro, né? Sulfato e magnésio, que é... Pra ajustar água, bioforce, soda, né? Aqui a gente tem alguns equipamentos de medição. Aqui a caixinha de equipamentos de medição. Então temos refratômetro, temos balança, termômetro. Isso aqui é pra ver as tomadas. Bom, aqui é ver a caixa de equipamentos de medição. Aqui fica os eletrônicos. Então eu tenho um ebulidor, eu tenho um controlador de temperatura. Tenho uma fonte, né? Aqui tá o Jasonel e o Bill. E aí Jasonel e Bill? Claro, né, cara? No laboratório tem que ter os ratinhos do laboratório. Então eu trouxe pra cá o Jasonel e o Bill. E eles que são os moradores aí da casa. Aqui eu tenho meus EPIs, né? Equipamento de proteção individual. Então tem... Porque, como eu falei, aqui vai ser tipo uma oficina também, né? Então eu tenho equipamentos aqui de segurança quando for mexer com esmilhadeira, com maquita, essas coisas. Aqui tem bastante vidraria, potes e vidros pra gente conseguir testar. Aqui eu tenho alguns tubinhos. Isso aqui é hortelã desidratada. É hortelã desidratada. Isso aqui é boldo desidratado. Eu tenho seringas, né? Cara, é laboratório, né? Você sabe, você tá ligado. Aqui eu tenho mais seringas. Parece que eu sou um viciado, né? Cheio de seringa. Mas não, você sabe que a gente usa essa porra pra caralho pra fazer as medições. Aqui eu tenho várias coisas que ainda tenho que organizar. Tudo de cervejaria. Aqui eu tenho umas coisas de foguete, que eu gosto de mexer com foguete e pólvora, essas coisas também. Se não for, tiver explosão, não é um laboratório. Aqui eu tô todas as minhas ferramentas, coisas quebradas. Aqui eu tenho uma bancadinha, né? Pra gente trabalhar, uma mesinha e tal. Quando eu precisar fazer alguma coisa mais concentrada, aqui eu tenho. E aqui essa parte aqui fica... Essa estante aqui você já conhece, né? Você já viu ela várias vezes no nosso canal. Que é a estante que eu utilizava pra guardar as coisas, né? Tá ali os garrafões de água, cilindro. Tudo que tem de cerveja, assim, tá aqui. Eu tenho aqui embaixo um pouco de malte. Eu tenho que organizar esse malte também, porque eu acho que tá bichando, velho. Tem que usar essa porra. Aqui eu juntei todas aquelas garrafas que tinham sobrado. E eu vou dar um banho de soda nelas. Pra mim, finalmente, limpar. Como eu falei agora, tem tempo. A gente vai limpar. Isso aqui eu vou usar pra fazer um quadro. Pra mim colocar aqui nessa parede com as ferramentas, né? Tipo martelo, chave de fenda, chave de Philips, o que tiver. Isso daqui sobrou. Por enquanto vai ficar aqui, mas depois a gente vai achar um lugar pra ele. Aqui nessa parede a gente vai instalar o quê? Vai instalar um negócio de pegar o quingel na mão. Então você vai entrar e você já pode sanitizar a tua mão e tal. Eu vou também colocar cabides pra mim pendurar mochila. Pra mim colocar o calçado. Aqui embaixo também vai ter um lugarzinho pra colocar o calçado. Também pra mim pegar o jaleco, né? Pra mim poder trabalhar aqui dentro de branco, de jaleco. Que não é obrigatório pra gente que faz cerveja, nós todos sabemos. Mas eu acho bacana, acho legal a gente trabalhar com jaleco ou no mínimo um avental, né? Bom, galera. Essa aqui é a nossa nova casa, nossa nova cervejaria. Como eu falei, ainda tem bastante coisa pra arrumar aqui. Tá bem cru ainda. Mas, cara, é show de bola, né? A gente tem um espaço separado. Não precisa ficar tudo amontoado. Aqui tem o banheiro, essa escada tem que levar pra lá. Não fica tudo amontoado no meio de bagunça de casa, né? A nossa cerveja. E provavelmente vai ser muito divertido a gente fazer braçagens aqui. Eu, sinceramente, agora, nesses dias, queria fazer lives aqui dentro. Queria pra caramba fazer braçagens com lives, porque aquela vez que eu fiz eu achei muito divertido. Muito, muito, muito mesmo. O tempo passou assim, cara. Foi uma das melhores braçagens que a gente já fez. E eu queria muito fazer braçagem com live, mas não vai rolar, porque aqui não tem internet. E, por enquanto, eu também não tô com previsão de pagar internet aqui pra essa casa. Então, só o 3G não vai dar conta de fazer uma live de duas, três horas. Beleza, galera? Outro que é recadinho rápido, galera. E esse é bem importante mesmo. Eu andei vendo uns números hoje. Eu já tinha visto números e tal dessa epidemia que a gente tá sofrendo agora. E, cara, são muito, muito, muito preocupantes. Muito mesmo. Eu não sei nem como falar, cara. Eu não sei nem, sabe... Não... Não. Eu não sei quando esse vídeo vai sair. Sinceramente, o momento que ele sair pode estar sendo muito complicado pra todo mundo. Eu vou tentar, do fundo do meu coração, dar prosseguimento no canal, porque eu sei que quem tá em casa vai precisar consumir conteúdo. E eu também, fazendo isso, me ocupo um pouco. Mas, cara, siga as recomendações, cara. Não pega essa porra. Passa álcool em gel. Fica em casa. Assiste vídeo. Faz cerveja. Não tem cerveja? Faz hidromel. Não tem mel? Pega... Fermenta açúcar, cara. Fermenta açúcar. Sabe? Dá teus pulos e estuda. Aproveita e estudar cerveja. É bom. Você que não tem estudo fixo, estuda cerveja. Vê vídeo. Come, 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 come vídeo. Vai anotando. Faz um caderno. Que tudo que você vai aprendendo, você vai anotando. Tudo que você escreve, você lembra melhor. Mas, cara, não sai de casa. Fica em casa. Que os próximos vezes vão ser muito pesados. Se for levar no otimismo. Mano, no otimismo a gente tá fudido. Imagina no pessimismo, né? Bom, beleza, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá aquele like maroto. Que a gente vai começar a fazer coisas aqui nessa cervejaria. Então, se você ficou interessado em saber como que eu vou fazer essas coisas, se inscreve aí no canal, beleza? Até mais. Abraço. Falou.